Lei contra aceleradas de youtubers é sancionada com vetos de Bolsonaro O presidente Jair Bolsonaro sancionou um PL, Projeto de Lei, que proíbe a divulgação em redes sociais e outros meios digitais de vídeos e fotos que promovam eventuais infrações de trânsito. O projeto era uma resposta às ações de alguns youtubers que ganham milhares de exibições em publicações, em que aparecem acelerando acima do limite de velocidade e descumprindo as leis de trânsito. O projeto de lei foi motivado pela ação de youtubers que, em seus canais, chegam a publicar vídeos circulando a 250 km por hora em via pública, e faturam com as visualizações. De acordo com o substitutivo aprovado, do deputado Hugo Leal, PSDRJ, a pessoa que divulgara esses atos será punida com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10, aplicável também à pessoa jurídica. Entre as infrações classificadas como crime pelo Código de Trânsito Brasileiro que podem ser enquadradas nesses critérios, estão a prática de rachas ou competições em vias públicas e a exibição de manobras.